Seu sorriso é o que de melhor você pode dar às outras pessoas. Por isso hoje eu estou aqui no consultório do doutor Antônio Roberto Tamburi. Ele é especialista em implantologia oral pela Universidade Paulista de São Paulo. Doutor, fala pra gente o que é um implante. O implante é um pino que substitui a raiz de um dente perdido, como exemplo aqui. O paciente perdeu o dente, pode ser colocado um pino para substituir a raiz do dente perdido. Pode ser para um dente, vários dentes ou todos os dentes. Pode ser no mesmo dia o protocolo. Isso tudo é feito aqui na clínica? Tudo é feito na clínica aqui. Mas cada caso é um caso, não é isso, doutor Tamburi? Exatamente. O paciente tem que ligar, agendar um horário para fazer uma avaliação clínica. Se esse é o seu caso, procure um especialista como o doutor Antônio Roberto Tamburi. Doutor, qual é o telefone da clínica para a gente agendar um horário? 32310458. E a clínica fica localizada onde? Na rua Prudente de Moraes, 1249. Dê esse sorriso lindo no final do ano. Venha procurar o doutor Antônio Roberto Tamburi. Venha para cá.